Se liga pessoal do Sol Pesado e Boa Cerveja! Saúde! Wagner R. Guiar na área, apresentando o som novo do Voodoo Shine. Bom, vamos lá então, apresentando o símbolo novo do Voodoo Shine, que saiu na semana passada. Vamos começar a rolar o som por aqui. O som tem 3 minutos. Deixa eu pegar aqui de novo. 3 minutos e 11 segundos e você vai conferir inteiro aqui agora no seu som pesado e boa cerveja. E não se esquece, você também pode comentar aí, deixar o seu comentário sobre o som. Você gostou? Não gostou? Curtiu? Não curtiu? Vai ouvir mais ou não? Se tá rolando aqui é porque você sabe que eu aprovo, ok? Essa então fica a dica desta semana Voodoo Shine. O nome do som é Never Too Old To Fall In Love. Legalzinho aquela levada meio rock'n'roll, meio hard rock. Sempre característica do som do cara. Ele que é de Jaguariú no ano inteiro do estado de São Paulo. O pertinho de onde eu vim, de Olambra. O som, ele está disponível em... Olha só, depois eu li no canal do YouTube, eu vou deixar o linkzinho. V-Shine, tá disponível no perfil dele lá no Bandcamp. Então é V-Shine, V-S-H-Y-N-E, ponto bandcamp.com, barra track, barra... Aí o nome da música, Never Too Old To Fall In Love. Cada palavra separada por um if, ok? Participaram desta gravação, além do Voodoo Shine, que naturalmente compôs a música e a letra. E também gravou a voz, o baixo, a bateria e os sintetizadores. Um gravador bom de instrumentista. O Estevam Cincovitz, que gravou a guitarra, além de ter produzido, ao lado do Voodoo, a bagaça. O Estevam também mixou e masterizou o trabalho. Ele não deixou claro se pretende lançar um disco novo, mas ao julgar pelo último lançamento, que foram em vários singles ao longo do tempo, virou o terceiro disco do Voodoo no ano passado. Espero que chegue disco novo dele por aí. E também... Ele estava com um outro projeto aí, o Org Nustak, que acabou lançando três singles também disponível no Bandcamp. Então, você curtiu o som do Voodoo Shine, o som novo do Voodoo Shine, que eu vou colocar aqui mais um pouquinho. Deixa eu achar ele aqui. Vou colocar de novo para rodar, enquanto eu vou me despedindo. Então, se você curtiu a dica, como eu disse, diz aí nos comentários. E também é o seguinte, para ajudar o canal, para dar aquela força, a gente continuar trazendo mais dicas aqui, e para você acompanhar com a sua cerveja, ajuda demais você já deixando o seu like, e também seguindo o canal. Dá aquela curtida e seguindo o canal, e também clicando no sininho para ficar por dentro das novidades. Ok? Valeu! Fico muito agradecido pela sua audiência. Aquele abraço. Saúde!